Esse bolo é chocolatão mesmo! Eu já vou começar fazendo a mousse de chocolate que vai rechear esse bolinho. Aqui na minha vasilha eu vou colocar o meu chocolate picado. Mexa a mistura em banho-maria até tudo ficar homogêneo. Meu creme de chocolate já esfriou e agora eu vou bater o creme de leite fresco para incorporar aqui. Numa mousse tradicional, obviamente que eu iria adicionar também clara em neve batida. Mas como eu não quero que essa mousse fique muito fofa para não vazar para fora do recheio do bolo, eu vou só incorporar o creme de leite fresco batido. Música 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 Bolinhos devidamente assados e olha como eles estão molhadérrimos. Música Com o chocolate temperado, faça bolinhas em cima de um tapetinho de silicone ou papel manteiga. E usando a ponta de uma espátula, borre uma das extremidades para fazer um efeito rastro. Se o chocolate foi temperado corretamente, ele vai endurecer em temperatura ambiente. Música Música Música